O presidente do Peru, Pedro Castilho, foi destituído do cargo e preso. Horas antes, ele havia tentado dar um golpe de Estado ao dissolver o Congresso e decretar Estado de exceção. O agora ex-presidente do país foi transferido nesta quinta-feira para uma base policial no leste de Lima, onde vai permanecer por até 15 dias preso. Pedro Castilho tentou dar um golpe de Estado para permanecer no poder. Ontem, o Congresso iria votar o impeachment do presidente. Essa era a terceira tentativa de tirar Castilho do cargo em apenas um ano. Ele é acusado de incapacidade moral e falta de rumo. Pouco antes da votação, o presidente fez um pronunciamento na TV, anunciando a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Ele ainda havia decretado Estado de exceção, o que incluiria o toque de recolher. Mesmo assim, os deputados peruanos decidiram votar o impeachment. Com 101 votos a favor e apenas seis contra, o parlamento aprovou a destituição de Castilho. Logo depois, o presidente saiu do Palácio de Governo e foi levado à sede da Prefeitura de Lima pela polícia. Ele e a família foram detidos quando tentavam retirar pertences pessoais para fugir. Segundo o Ministério Público do Peru, Pedro Castilho será investigado por rebelião, um crime que prevê pena de 10 a 20 anos de prisão. Após a destituição de Castilho, o parlamento peruano convocou a vice-presidente, Dina Boluarte, para assumir a presidência. Ela já foi empossada e fez o juramento no Congresso. Boluarte, uma advogada de 60 anos, vai permanecer no cargo até julho de 2026, quando estava previsto o fim do mandato de Castilho. Ela é a primeira mulher a liderar o Peru.